Me deu capão Dei, meu Matei Caraca Nossa Deu nem pra fazer a intro direito, gente Eu cancelei o vídeo aqui E do nada eu escuto o passo Sorte minha que ele tacou Tacou granada de luz Caraca Nossa Depois dessa Eu fico quieta que é agora Meu Deus Cheguei a disparar que é agora Duas que eu quero agora Tô jogando muito, pelo menos isso Tem três me assistindo É que os caras já lutiam Meu Deus do céu Caraca As que o épico aqui Aqui, o carro aqui que o cara tava Um desses dois aí Tava de carro Opa, aqui eu mato um 40 aqui também Três me assistindo Vinte e pouco Vivo Eu vou procurar aí pro Pro finalzinho Vamos lá Vou ir lá pro finalzinho Vinte e pouco Vinte e pouco Vinte e pouco Vinte e pouco Aqui já é a zona segura Agora sim, gente Tô no lugar seguro Cadê? Caiu ali na frente Não vou ficar fazendo isso não Que barbaro Duas kills na ranqueada Por trem bom Esperar que a safe fechar Assim que a safe fechar Eu marco um lugar pra nós ir Já pode usar o chamar drop Eu não sei se eu vou chamar nessa partida Beleza, caiu E eu vou Já marquei o lugar pra nós ir E eu vou de moto Eu vou de moto Vai escar muito, né? Vai que o lugar é longe Fora o outro de moto Um momento é isso Capacete, lança e granada Olha o cara ali Olha o cara ali Morri Uh, foi difícil Ah, vai Meu bichinho Ah tá Lugou Pensei que tava no modo clássico É isso Pratina 3 Pratina 3